O som da casa hoje é de uma goteira, perfurante e revela a água que não me foi dada como nascente. A chuva cai, encontra tempo, pra que o telhado cante a música do tempo em que eu não vivi contente. A prataria da cristaleira ainda me parece brilhante, revela o brilho de tudo o que não me foi reluzente. Todas as portas fechadas em um contra-golpe obstante, avisam que o passado são estátuas do presente. Meu coração, sobre a mesa, a luz de vela incandescente, bate na contramão de tudo o que eu não fui amante. Deixo a goteira transformar-me em bruta enxurrada. Meus pulmões, sobre a mesa posta, inconscientemente movem-se, na contra-respiração de todo o ar distante. Deixo que as portas me abriguem quando viro água passada. Deixo que as portas me abriguem quando viro água passada. Deixo que as portas me abrigu a água que não me faz, ainda quero aprecer. Meus pulmões de molde. Deixo que as portas me abrigu, Existimência é o p describes- será que não sepança кнопou. As portas me abrigu,